A apresentadora Eliana aproveitou a noite desta quarta-feira 16 para celebrar os 12 anos de seu filho mais velho. O primogênito Arthur fez aniversário no último dia 11 de agosto. O menino é fruto do casamento da artista com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, um dos herdeiros da saudosa cantora, Elis Regina. Apesar da separação em 2014, os pais de Arthur mantêm uma relação cordial em prol da criação do filho. João Marcelo e Eliana se reuniram para a linda festa em celebração, aos 12 anos do herdeiro. Atualmente a famosa é casada com o diretor de televisão, Adriano Rico, com quem teve a garotinha Manuela, de 5 anos.